Quando você pensar em parar de crescer Não pare Encare Quando você pensar em parar de aprender Repare Não pare Ninguém tá vivendo assim Querem só olhar pra si E nem sempre entender O que veio aqui pra ser E devemos perdoar Que queremos ajudar E podemos dividir A fração pouco de si Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quando você pensar em parar de crescer Não pare Não pare Encare Quando você pensar em parar de aprender Repare Não pare Ninguém tá vivendo assim Querem só olhar pra mim Querem só olhar pra si E nem sempre entender O que veio aqui pra ser E devemos perdoar E devemos perdoar A ajuda Que podemos dividir A fração pouco de si E, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh 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 Legenda por Sônia Ruberti